Quando seu namorado na despedida vem te beijar E diz que vai pra casa, está cansado de trabalhar Ele é um bom menino e você deve dormir e vai Mas quando você dorme o que será de quem vai? Mas coitadinha, coitadinha que você me tornou Minha, você morre de sua alegria Lá por um passarinho sai da gaiola batendo asas Ele fica contente e sai do centro de sua casa Pois as meninos sempre estão na esquina de gelar E lá na outra esquina tem outro alguém que eu não vou Mas coitadinha, coitadinha que você me tornou Minha, você morre de sua alegria Minha, você morre de sua alegria Quando seu namorado na despedida vem te beijar E diz que vai pra casa, está cansado de trabalhar Ele é um bom menino e você deve dormir e vai Mas quando você dorme o que será de quem vai? Mas coitadinha, coitadinha que você me tornou Minha, você dorme sem saber Tal como um passarinho sai da gaiola batendo asas Ele fica contente e sai do centro de sua casa Pois as meninos sempre estão na esquina de gelar E lá na outra esquina tem outro alguém que eu não vou voltar Mas coitadinha, coitadinha que você Tão boninha, você dorme sem saber Mas coitadinha que você me tornou Coitadinha, coitadinha que você me tornou Coitadinha, você dorme sem saber Coitadinha, coitadinha que você me tornou Coitadinha, coitadinha que você me tornou É mal, minha Obrigada por assistir ao nosso cover da música Coitadinha de você de Renato e seus Blue Cats Pelo amor de Deus, curta esse vídeo e compartilhe com todo mundo E se inscreva aqui no canal para não perder os próximos Coitadinha, coitadinha que você me tornou Coitadinha que você me tornou